Música Nosso Brasil de Pelé, Garrincha, Zic e Ronaldinho Todo tempo foi sucesso nesse mundo todinho Nossa seleção de ouro agora tem que mostrar O melhor do futebol nessa Copa do Catar Boa Canaria, traz o Exo pra cá O Brasil já tá vibrando, querendo comemorar Boa Canaria, traz o Exo pra cá Mostra que nosso Brasil tá em primeiro lugar Boa Canaria, vai lá no capa e traz A coisa mais preciosa que todos querem ganhar Boa Canaria, traz o Exo pra cá O Brasil já tá vibrando, querendo comemorar Boa Canaria, traz o Exo pra cá Mostra que nosso Brasil tá em primeiro lugar Boa Canaria, vai lá no capa e traz A coisa mais preciosa que todos querem ganhar Boa Canaria, vai lá no capa e traz A coisa mais preciosa que todos querem ganhar Boa Canaria, vai lá no capa e traz A coisa mais preciosa que todos querem ganhar Luciano de Alagoas ao vivo se inscreva no meu canal no Youtube, Luciano de Alagoas eu fico muito agradecido, fica todo mundo com Jesus um abraço, e Brasil sucesso, vitória e traz a taça pra nós Hexa Brasil